Música Fabiano Costa, da Escola Confraria Florimba Gonçalho Hoje eu estou vindo aqui falar para vocês sobre muitas dúvidas que tiveram em relação ao substrato quando eu comentei sobre regiões substratos específicos Então algumas pessoas mandaram e-mail, mandaram mensagem, deixaram nos vídeos perguntando, tá, e aqui para a minha região como é que seria então o substrato, como é que seria o substrato para tal lugar Olha gente, isso daí não existe receita pronta, tá, e varia muito Às vezes, eu estou aqui numa região em Florianópolis que posso usar um substrato e de repente e logo um pouco mais acima já pega a serra aqui da minha casa vai ter que usar um substrato um pouco diferente, eu não tenho como usar uma fórmula para dizer para vocês qual seria o substrato exato para cada um usar Eu uso, como eu já falei várias vezes, três componentes básicos Eu uso o pedrisco de rio, eu uso o caco cerâmico e uso uma tufa, que seria aquela terra vegetal Não deixo pó, só isso, e aí dependendo do tipo de planta, plantas floríferas e frutíferas Outras eu coloco um pouquinho mais de orgânico, né, mas um pouquinho mais para mim é muito pouco Eu não uso muito orgânico no meu substrato, então eu estou estourando 30% de orgânico nessas e outras eu uso um pouco menos Aí se eu for usar na Bahia, no Recife, vocês tem que ter um certo conhecimento da planta porque depende muito da espécie, depende do nível que a planta está, né, se é uma planta com mais idade se vai estar num vaso mais raso ou não, então varia muita coisa para eu dizer uma fórmula perfeita de substrato Ninguém tem essa resposta, tá, então o que acontece? A gente pode analisar, de repente uma pessoa ou outra quiser mandar uma mensagem, inbox eu posso escrever nos comentários, eu posso tentar conversar e tentar ver como que é lá e de repente o mais legal de tudo é se achar alguém que já trabalha com bonsais bonsais, bonsais que já cultivam, já praticam a arte na região de vocês aí seria perfeito, porque eu já pratico assim e tal, tal, tal e uso o substrato X para tal planta não vai ser igual para outra planta, gente, entende? mas é muito próximo, então muitas vezes eu uso, esses que eu uso, vamos botar aí 33% para cada uma eu uso para várias plantas, só que eu já sei o nível, a quantidade de água que vem para mim em primavera e verão que é bastante, no outono é mais tranquilo, então eu já sei o quanto que eu posso usar para mim no meu microclima, entende? falando em Santa Catarina, Florianópolis se for Santa Catarina na serra, é outra coisa, então varia bastante, tá? então não existe essa tal, dessa receita pronta muita gente coloca receitinha pronta em vários sites, eu já vi ah, para azaleia usa tal substrato, para tal coisa, isso daí é muito vago, tá bom gente? é perigoso usar isso daí então, para não deixar uma coisa muito vaga, então o que eu digo assim, ó um lugar um pouco mais seco, tipo o Nordeste do Brasil, né? Norte, às vezes é mais seco, sendo mais seco, a gente usa alguma coisa que vai reter um pouco mais de umidade tipo a caqueira, né? O caco de tijolo e dá uma abandonadinha no pedrisco ou alguma coisa de orgânico, tá? esse é um toquezinho que eu dou, que eu acho que a maioria das pessoas fazem, tá bom? no mais é isso daí, tá bom gente? vamos dar um legal no vídeo vamos curtir a nossa página, ok? e vamos se inscrever no nosso canal, tá? que é feito para vocês vamos lá, tá gente? até mais! e... e... se inscrever no nosso canal e...